A sua TV online, TV NET Olá meus amigos, aqui a sua TV NET, a sua TV pela internet Eu sou o Renato Ribeiro, está começando mais um programa Quero mandar um abraço a todos do Brasil, do Brasil e do mundo Porque a nossa TV NET não tem fronteiras Quero também agradecer as duplas que estão mandando seus clipes pra gente passar aqui Valeu moçada, apenas arrojada, que canta bonito com a viola no peito A sua TV NET vai ao ar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora De manhã, à tarde, à noite, de madrugada Valeu, um grande abraço a vocês Vamos curtir o clipe agora de Renato Ribeiro João de Barro O João de Barro, a ser feliz como eu Certo dia, resolveu arranjar uma companheira No vai e vem, com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paneira Todas manhãs, o pedreiro da floresta cantava Fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho, seu amor enganava O João de Barro, pra ser feliz como eu Certo dia, resolveu arranjar uma companheira No vai e vem, com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paneira Todas manhãs, o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho, seu amor lhe enganava Mas nesse mundo, o mal feito é descoberto João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando a sua amada presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso fadalho Só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor, me deu calma nessa hora A ingrato eu pus pra fora Onde anda eu não sei